Fala aí galera, entro bom aqui, quem você fala é o Gabriel Folinho, vamos para mais um vídeo desse canalzinho aqui com o nosso personagem Arorius, acho que é isso, uma hora eu acho que é mais ou menos Arorius, é, nome difícil, por que tu não botou Bob ou John ou sei lá, pica-pau, tão bonitinho, então tá bom aqui no nosso personagem Arorius e hoje nós vamos estar melhorando a nossa montaria, tá? Eu vejo que muita gente tem dúvida e tudo mais, tem a questão do gene e isso, aquilo, mas hoje a gente vai estar melhorando a nossa montaria para você estar extraindo o melhor potencial dela, tá? Hoje em dia nós temos duas formas de deixar a montaria ótima, perfeita, ou como a gente gosta de dizer, uma montaria full, ok? Bom, primeiro de tudo, temos que estar com a nossa montaria, segundo de tudo, nós vamos precisar de quatro itens, vamos precisar do Orbe de Evolução 1, o Orbe de Evolução 2, o Orbe de Evolução 3, Gabriel, como que a gente consegue esses itens? Em eventos, tá? Se eu não me engano tem um evento dos bolos, você vai matar a elite dentro dos bolos, bolos, sorvetes, cupcakes em geral, dentro deles você vai ter a chance de pegar um desses três, tá bom? Então, é, logicamente que cada bolo, cada cookie, cada doce, o que for, você vai ter a chance de pegar um específico de cada, tá? E o outro item, tão importante quanto, é o pacote de ração de montaria. Cadê o pacote de ração, pacote de... aqui, pacote de ração de montaria. Esse item aqui você consegue estar trocando, se você tiver as cristais azuis e rosas, vocês vão lá na caixinha marrom e vão estar trocando 30 por um pacote de ração de montaria. Outro jeito de conseguir isso aqui também é no evento das 16h30, que é o Calabouço Público, lá dentro da caixinha. Eu tenho até a caixinha aqui, ó, essa aqui, ó, o super pacote de sorteio. Dentro dessa caixinha aqui, você tem chance de pegar o super pacote de montaria. Outra forma de pegar é você ir na loja e comprar por 35K, que é o jeito que eu não aconselho fazer, tá bom? Não aconselho você fazer isso. Sabendo disso, vamos lá começar os nossos... as nossas evoluções da nossa montaria. Bom, vocês têm que entender uma coisa. Deixa eu dar um ordenar aqui. Olha só, a sua montaria, não precisa não, ela tá nível zero. Vocês vão dar um clique no primeiro item. Fez e fazendo isso, a sua montaria vai pra nível 50. Espera assim uns 4 segundos, entendeu? E vai lá e ó, pum, e clica na segunda. Fazendo isso, a sua montaria vai pro nível 100. Espera mais uns 4 segundos, e aí sim, você clica na órbita de evolução 3, fazendo a sua montaria aí pro nível 150. Agora nós vamos clicar aqui no nosso pacote de ração de montaria. Vamos abrir ele. E assim que vocês abrirem ele, vocês vão estar ganhando esse alimento de montaria. Eu vou arrastar pra cá esses itens, entendeu? E dessa vez a gente vai precisar de um programa chamado Dedo de Deus, que eu gosto de chamar. Na verdade o nome não é esse. Na verdade o nome do programa, ele é GS Autoclique. Eu gosto muito dele, porque ele acaba me ajudando por demais. Entendeu? Não sei se vai aparecer pra vocês, mas eu gosto de chamar o Dedo de Deus. Então a gente vai clicar, fazendo um programa aqui, a programação, né? Pra poder clicar neles, e depois a gente vai ver a mágica acontecer, tá bom? Ele vai clicando sozinho e vai utilizando todas as rações. Em cada montaria só cabe 40, mas é 40 que vem dentro desse pacote de ração de montaria. Ah, Gabriel, mas tem um mapa aí que também dropa, dropa. Mas olha só, deixa eu pausar aqui rapidinho. Quando você passa o mouse em cima, ela explica ali, duplo clique pra usar. Aumenta a aptidão de cura, que no caso é a poção de cura, em 5. Se eu não me engano, os itens que dropam no mapa, entendeu? Eles são de aptidão de cura 2, entendeu? Vocês podem fazer com ele, pode, só que vai precisar de muito mais do que 40, tá bom? Vamos voltar aqui pra aplicação. Vamos lá, demora um pouquinho, às vezes vai rápido, às vezes vai lento, vai dependendo muito aí do seu ping, do teu MS, da sorte. Às vezes, já fiz em outras montarias que foram mais rápido. Não sei porque aqui tá demorando um pouco mais. Mas normalmente não demora, tá? Vocês vão clicando aí rapidinho, e quando vocês verem, já acabou. E a montaria de vocês ficou full, tá bom? Aí, mais pra frente, a gente conversa sobre gente montaria. Mas, por enquanto, é só pra vocês terem a montaria aqui full, entendeu? Ah, Gabriel, eu sofri, eu não tenho essa montaria mais forte. Não tem problema. Você pode fazer ela com a montaria de 360%. Ah, Gabriel, o que são essas porcentagens? Toda vez que você clica na sua montaria, hoje no ASA, são três montarias muito comuns. A de 300%, que são aqui, dá 300% de HP e dá outras porcentagens nas outras, entendeu? Tem a montaria de 360%, tá? E tem a montaria de 500%, que é a que vem nas recarga V ou em eventos muito exclusivos, muito raros, que aparecem no jogo. Pronto, conseguimos aqui colocar, tá? Agora, a nossa montaria está full. Ah, Gabriel, como que eu sei que a montaria tá full? Vocês vão vir aqui em apetidão, tá? Vão vir aqui a apetidão, ó. A apetidão aqui máxima, você dá... Só botar o mouse em cima e mexer o scroll. Mexer o scroll, mexer o scroll. A apetidão máxima é 7.852. E a nossa apetidão atual é de 7.852. É a mesma coisa em todos os outros status. Dessa forma, vamos ver como é que tá aqui o nosso personagem. E agora ele tá com 3.1kk de ataque por 5.9 barra 5.6kk de defesa, ok? Estando aqui com a nossa montaria full, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou muito bem explicado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.